Música Giro do entretenimento com o Lido Jardim Parece que a sunga caiu e caporra Caiu e caiu Que que é isso A carinha dele Olha lá Concentrado hein menino Você viu mano Onde que você tava aqui Will Um dão branco Onde que você tava aí Will Isso daí é lá em São Pedro Tá mandando skate lá em São Pedro Olha a carinha Olha mano Tá subiando Na verdade o skate tá parado Não tá andando Ali ele tá fazendo o cara Que ele tá uns 100 por hora mais ou menos Eu tava uns 50 Mas aquele vídeo Onde você achou aquele vídeo cara Eu não postei aquele vídeo Cara eu acho umas coisas aí Que eu Só eu mesmo pra achar E a sunga caiu mesmo Eu vi lá O mundão branco Que fez a viradinha Do nadador ali Até que interrompi a gravação E aí irmão Isso é louco É isso aí galera Estamos aqui no nosso 31º episódio Isso aí Tô muito contente aí que estamos com mais inscritos Cada semana que passa tá aumentando Ainda bem Quero agradecer vocês que tão mandando aí mensagem pro nosso WhatsApp Vocês que tão comentando E dando aquele likezinho Isso é muito importante Comentem também pessoal no YouTube Isso é válido pra nós E a minha segunda indicação de entretenimento hoje É a peça teatral recém casados A verdade é que depois do casamento Que os problemas começam a acontecer né Lógico né Começou a morar junto Os casais passam a conviver juntos né E aos poucos começam a descobrir os defeitos de cada um né É sempre assim E essa peça A partir daí que começa a guerra né Nessa história toda Quando um quer começar a consertar o outro É isso mesmo É a partir daí que começam as discussões Nenhum aceita muito do jeito que o outro é né Que é um erro né Você tem que acabar aceitando Senão É porque é assim né Eu acho assim Quando você Você não tá casado Você Você tem aquela imagem Aquela Como posso falar assim né Aquela Aquela realidade sua da pessoa né É Você fala assim Você pensa Nossa é tão delicado É tão delicado É tão isso É tão aquilo Começou a morar junto É tudoinho né Tudoinho Depois fica tudoão né Tudoão Aí começou a morar junto E começa Aí você larga a toalha ali Aí ela fala assim O que é essa toalha aqui? Pô Pega e pendura né meu Aí você já não gosta Porque tipo Tá mandando você fazer alguma coisa Isso é Convivência 2 É verdade Você queria dominar tudo Mas não é cara É assim mesmo Você vai convivendo a rotina Vai mostrando quem realmente a pessoa é E tal E se realmente tem amor Aceita É Tá certo É isso aí E de uma forma muito divertida O casal de atores Amanda Zamora e Caio Camargo Trazem ao palco Ana e Cris Que são os personagens né Com muita interação com a plateia Muita risada garantida E momentos que todos Casados se identificarão Deve ser da hora hein É Legal É uma boa peça né É Coisas do cotidiano mesmo É A peça vai estrear dia 14 de janeiro Vai até dia 28 de janeiro No Teatro Ruth Escobar Tá E você pode comprar o ingresso já Através do site SampaOnline.com.br Os ingressos através do site Vão custar Já estão custando R$ 39,90 E se for na bilheteria Do Teatro Ruth Escobar R$ 80,00 Nossa R$ 39,90 É Muito barato Olha como compensa Comprar pelo site Compensa Pessoal Vamos se ligar aí Muito melhor Que na porta É Muito melhor Ficar na fila É Dobra É Dobra do valor É O Teatro Ruth Escobar Está em atividade Desde 1963 Olha que coisa boa Claro É E tem capacidade para 366 pessoas Legal Tá bom galera O telefone lá do Teatro é 11-3289-2358 Repita 3-2-8-9-2358 Uma ótima dica de peça Muito bom Eu sempre dou uma olhada Nas avaliações Para o pessoal Que foi assistir Cara O pessoal Falou que é sensacional Falou que é Muito divertido mesmo Sabe por que Vale muito a pena Tudo que é Inspirado em fatos reais A galera gosta É Se identifica E é mais legal Se identifica Não é um texto Sim Eu acabei de falar agora De uma peça Para adultos Praticamente Não é uma peça Para crianças E agora Eu vou falar Minha dica agora É um festival Que Vai começar a rolar Em janeiro Para crianças Festival teatral Infantil Olha só que legal Legal De peças infantis Que está lá Em cartaz Nos mesmos Períodos No mês de janeiro Inteiro No mesmo teatro Só vão mudar Os horários E as datas Por isso é bom Estar sempre ligado Nos dias de apresentações As peças Apresentadas Serão as seguintes João e Maria A Pequena Sereia Peter Pan Um musical Congelante Dois Branca de Néu O Mágico de Oz Viva Vivalde A Formiga A Bela Adormecida O Leão e a Bailarina E Heróis O Incrível Musical Esse festival Vai ser no Teatro West Plaza Tá galera Na sala Nissete Bruno Fica dentro do shopping West Plaza Que legal Olha que bacana Olha só E é uma sala Eu já fui lá Uma sala bem aconchegante Somente para Só tem 120 lugares Então você que adquiriu O seu ingresso Antecipadamente Vai lá tranquilo No shopping West Plaza Já estaciona fácil Olha muito bom mesmo Programa para a família Programa para a família O que você pode levar E inserir ao mundo Da cultura Seus filhos Tirar um pouco Da Como eu sempre falo Tirar um pouco Da frente da TV E do celular Videogame E olha que legal Os ingressos Podem ser adquiridos Na bilheteria Ou também Podem ser adquiridos Antecipadamente Através do Sampa Ingressos Ponto com Esse é só Sampa Esse não é Sampa Online É só Sampa Ingressos Ponto com E o ingresso Custa R$ 27,90 Olha Legal Para qualquer peça É o mesmo valor Para qualquer peça O festival Vai começar Dia 5 de janeiro E vai até Dia 29 de janeiro Lembrando Gente Na mesma sala No mesmo shopping Todas essas peças Que eu falei Eles vão ficar Alternando Dias e horários Entendeu? Tem que ficar ligado Na agenda Tem que ficar ligado Eu já estou passando Aqui Com o pessoal Já está vendo Aqui nas fotos Já está As datas Tudo certinho Mas para maiores informações O telefone lá do teatro É o 11 2649 1688 Repita 2649 1688 Não tem como Você não se identificar Com alguma dessas peças Legal Não tem como Uma ou Todas são conhecidas Todas E toda peça Mesmo que seja infantil Ela sempre vai Trazer alguma coisa De bom Para o espectador Para quem vai lá Prestigiar Sim Toda peça de teatro É válida Toda apresentação É válida É valorosa Com certeza Você pode reparar A pior peça que for Que você assistir Alguma coisa Se você for com bons olhos Você sempre vai tirar Alguma coisa de legal Alguma coisa de bom Você vai tirar Isso é uma cultura Que deveria voltar A cultura do teatro Que é bem legal Já está bombando Vai bombar em 2023 Tenho certeza É isso aí Tenho certeza Agora galera Vocês já ouviram falar Da Casa Museu Ema Clabin Não Olha só É uma mansão Localizada na rua Portugal Número 43 No Jardim Europa Lá em Sampa Mansão aberta Para visitação Com um acervo Riquíssimo Com grandes obras de arte Adquiridas por Ema Ao decorrer de suas viagens Pelo mundo Todos os cômodos da casa Estarão disponíveis Para o público Para visitar Para conhecer Legal A fundação Ema Clabin Existe desde 1978 E possui uma área De mil metros quadrados De construção A casa Lugar maravilhoso Com lago externo Lago interno Jardim de inverno Jardim para contemplação Da natureza Isso tudo no meio Da capital Legal E a casa Virou uma casa museu A casa é linda Maravilhosa E lá Contém obras Valiosíssimas De Rembrandt De Cavalcante Tarsila do Amaral Lazar Segal E outros Olha isso Caramba Lá também Existem louças Chinesas Milenares E peças Arqueológicas De valor Inestimável Olha isso Legal hein Emma Gordon Clabin Faleceu em 1994 E era empresária E colecionadora De artes Ela viajava o mundo inteiro Comprando Colecionando artes Que da hora Você vê que história legal Olha que interessante Os ingressos Os ingressos custam Apenas 10 reais E a casa está aberta De quinta a domingo Das 11 da manhã Às 17 horas Que legal Então é cobrado 10 reais E é revertido Para a fundação dela Para pessoas carentes A Clabin Ajuda muito Pessoas necessitadas Entendeu Que legal Pessoas de baixa renda Você vê se ela está cobrando Barato assim É que o intuito É que as pessoas Conheçam mesmo E olha só Dá vontade dela mesmo E a dica que eu vou dar Ao sábado E domingos A entrada é gratuita Pronto Estava faltando Fazia tempo Que ele não dava Dica de ouro Ela queria Que o pessoal Vai conhecer É isso aí Rua Portugal Número 43 Só colocar no Google Maps Vai direitinho lá Que legal Entrada gratuita De sábado e domingo Você só não conhece Mais as coisas Você não adquire Mais cultura Hoje em dia Porque você não quer Porque lugares Até gratuitos Tem muitos Porque não está Assino Pod My Brothers É Verdade Vai no Centro Cultural Lá em São Paulo Pra você ver Centro Cultural Vergueiro De graça Cada lugar lindo Que tem em São Paulo Não é verdade? Cada lugar interessante Muitos passeios É Muitos Muitos E maiores informações Através do site Emaclabin.org.br Ou pelo fone 11-3897-3232 Repita 3897-3232 Beleza, Will Essa valeu, hein? É Muito bom Família Clabin Uma das famílias mais ricas do Brasil Puxa, muito bom Amor Obrigado.